O que é tradição pra você? No dicionário é ato ou efeito de transmitir ou entregar, transferência. Na Prolar, tradição é ter 30 anos de história, de parcerias e de sonhos realizados. A nossa jornada começou em 1991, quando Vinícius Araújo, sócio fundador da Rede Net Imóveis, inaugurou a primeira unidade da Prolar Imóveis no bairro Floresta. Ali se deu início a uma história de muita credibilidade e sucesso. Mas nós vamos muito além disso. Aqui você encontra tecnologia, inovação, liderança, segurança e excelência no atendimento. Nós somos movidos pela realização dos sonhos dos nossos clientes e para isso a Prolar conta com mais de 150 colaboradores distribuídos em 4 unidades, localizadas de forma estratégica para garantir o atendimento nos principais pontos da cidade. Em 2021, comemoramos 30 anos atuando no mercado imobiliário. Esta conquista devemos a vocês, clientes e colaboradores que confiam em nosso trabalho. E por isso, agradecemos a cada um que fez e faz parte dessa história que só está começando. Prolar. Há 30 anos realizando sonhos.